E aí guisado, aí ó Deixei a moto na rua, fazendo entrega Esse cara tem que dar minha moto Não sei se tá dando pra vida bem, mas É isso aí que acontece, mano Vou levar uma desvinha aí Ver se melhor Acaba Do you think that I'm invisible? 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 Do you reckon that I'm invisible? Transcrição e Legendas Pedro Negri